O valor do trabalhador Sonho dos coros, o valor do trabalhador Acunha menino, no valor do trabalhador nós vamos conhecer a vida de um Papai Noel Na realidade eu vou me transformar no Luiz que faz esse trabalho todo ano, né Luiz? Quatro anos já, nesse shopping E você vai me emprestar uma roupa para eu me transformar em Papai Noel? Com certeza, o Papai Noel trouxe uma roupa de reserva Então eu vou fazer um Papai Noel diferente O Papai Noel pidão Você já pediu alguma coisa às pessoas? Pediu não, né? Não, muito pelo contrário As pessoas pedem a você É, isso é normal Então eu vou fazer o Papai Noel pidão Eu vou pedir as coisas às pessoas Vamos ver como é que fica? Eu estou precisando de uma ajuda dos pais que vêm aqui Porque o shopping paga muito pouco A gente só trabalha uma vez por ano Assim, eu quero muito ganhar um laptop neste Natal Você podia me ajudar, pai? Eu vou ver depois lá e trago aqui Porque eu estou só com cartão Não, mas você pode passar o cartão na loja Porque aí eu vou passando o cartão na loja Que é aqui no shopping mesmo Assim, de 100, 100 reais Aí eu consigo comprar o laptop Você pode passar 100 reais para mim no cartão? Leve ele ali na loja, meu filho Leve ele ali Leve ele lá na loja Passar os 100 reais, tá? Por favor, não corra não Tá bom, obrigada O que é que você poderia me dar neste Natal? Não sei Eu estou precisando de um dinheiro Porque eu estou juntando uma grana Para comprar um computador Você poderia me ajudar? Agora eu não tenho Não, mas depois você passa e me dá uma ajuda? Assim, tipo 50, 100 reais Por quê? Você acha muito? Porque eu só me tenho 40 reais por dia Ah, é? Então, então me dá pelo menos uns 40 reais de um dia Tá bom, então Você me dá? Eu passo aqui e te dou É? Obrigado Abraço Feliz Natal Papai Noel ganhou Se você poderia me dar uma ajuda Para eu comprar um laptop Assim, tipo 100 reais 100 reais? É, 50 Eu te dou 100 e você me dá 200 Não, que isso A gente ajuda tantas criancinhas Me ajuda Você é o pai do Guilherme Isso Custa nada 100 reais para você Me ajuda aí Ajuda o Papai Noel 10 não serve Serve, serve 10 Serve, serve Me ajuda aí Eu vou juntando de pai em pai Filho em filho Não dá? 50, eu dou o troco Eu dou o troco Daqui Daqui Quanto é que você tem? Obrigado, valeu Obrigado Obrigado pai Valeu, obrigado Não, não me dá o troco aí Depois de novo Não tá bom pai? Eu vou pagar o seu pagamento Eu vou pagar o seu pagamento Só tem 50? Só Ô pai pobre Ô pai pobre Você já mandou uma cartinha para o Papai Noel? Já, que legal Como é o nome da sua mamãe? Ângela 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 Que legal Vamos tirar a foto Tá dormindo o Papai Noel Acorda aí Dormiu? Acorda aí Acorda aí Acorda aí Papai Noel Papai Noel ficou careca Você não acredita mais de Papai Noel? Não acredita Estou até vendo um aqui agora Olha que legal Como é seu nome? Levi Levi Que bacana Levi Adorei vasqueiro Ui Ó Levi Sua espada meu irmão Eu gosto de mulher Olha Eu sou o Papai Noel disfarçado Na realidade Eu gosto de coroas Assim como vocês Sai fora capeta Não Levi Sério Adoro coroas Só espirito maoro Eu te chamei Eu te chamei Pra gente poder tirar uma foto Posso dar um beijinho em você? Não pode jeito nenhum Rapaz É só um beijinho Levi Sai fora Deixa eu dar um beijinho Por favor Ai Levi Levi uma bitoca Uma bitoca Levi uma bitoca Por favor Ai Levi Calma Você já mandou a cartinha Para o Papai Noel? Já Pediu o que? Meu filho já pediu Você é casada? Sou casado E vem cá E você não tem fantasia não? Assim de ficar um dia Namorar com o Papai Noel Não Porque você é tão bonita Ai meu filho O que é que você acha disso? Não O que é isso? A gente podia Você namorar com o Papai Noel um dia O que é que você acha? Que é isso? Por que não? Dá pra parar? Hein? Não Assim Eu mando Mande uma cartinha pra mim Com seu telefone Que eu ligo depois Eu ligo depois Aqui fora do shopping A gente pode fazer isso? Você pode largar meu braço Não Mas é porque eu gostei muito de você Você pode largar meu braço? Seu marido não vai saber O que é que você acha? Não morar com o Papai Noel Não quero ter ignorado o senhor Não Mas assim Eu não sou senhor Essa barba é falsa Eu não sou velho Para com isso É brincadeira Kelly Venha cá Venha cá Kelly 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 Venha cá Olha Deixa eu mostrar um negócio aqui Olha aí Olha aí Tem uma câmera ali dentro É brincadeira Eu sou o Tony dos couro Não sou o Papai Noel não Manda um Feliz Natal lá Pra tua família todinha Pra teus maridos Eita Luiz Foi muito bom Viu Luiz Passar um dia de Papai Noel Aqui com você Parabéns pelo seu trabalho E eu fiz coisa que Papai Noel Não deve fazer Com certeza É o contrário Papai Noel tem que agradar as criancinhas E acatar todos os pedidos Não é isso? Certo Então muito obrigado Parabéns pra você Porque esse aqui É o valor do trabalhador Porque a barba é de verdade Aqui ó